Lágrimas e sorrisos tudo junto. Quando o espetáculo é encantador, acontece isso mesmo. Mas para entender a história e conhecer estes personagens, a gente mostra primeiros bastidores, com a preparação do cabelo, maquiagem, aquele último ajuste na roupa e toda a ansiedade da molecada. O ensaio, a maquiagem, tem que fazer bem bonito para todo mundo. Chegada a hora, o público tomou conta das arquibancadas no palco flutuante, montado somente em ocasiões especiais. E esta era mesmo. O colorido estava ali para dar mais vida e alegria ao enredo, que no desenrolar do espetáculo foi contagiando todo mundo. O espetáculo primeiramente fala sobre uma cidade que estava triste por causa da violência. E depois que entre os artistas e os palhaços, a cidade volta a ficar alegre novamente. O espetáculo teve a participação de 250 crianças e adolescentes. Foram quatro meses de muito trabalho, desde a produção do roteiro, ensaios, a criação do cenário e figurino. Tudo feito por eles. O alto de Natal da Fundação Curro Velho teve como tema este ano o circo e a minha infância. Exatamente para retratar o dia a dia vivido por eles. A Fundação Cultural do Pará, o Curro Velho, quer fazer isso, proporcionar à família paraense, à família de Belém, aquilo que muitas vezes a gente não tem condições de pagar. O Curro Velho O Carrego O Curro Velho O Carrego O Curro Velho Tchau, tchau.